Estreou no passado 7 de janeiro e desde esse dia que o novo programa de Cristina Ferreira na SIC passou a liderar as manhãs da televisão portuguesa, deixando para trás a concorrência. Era difícil acreditar que corresse tão bem, mas correu. E esse mérito é da carismática apresentadora. Foi ela que concebeu este programa e que o conseguiu pôr de pé, tal como o havia imaginado e sonhado. Trabalhadora incansável e profissionista, Cristina Ferreira tem dado o seu melhor para ganhar mais este grande desafio profissional. Agora, a apresentadora vem agradecer a equipa que com ela enderco nesta aventura e aos portugueses que a preferem todas as manhãs. Este é o meu obrigada. A todos e a tanos, escreveu no seu blog e é também lá que admito que este meu janeiro será, sempre, o mais especial de todos. Esperei-o com ansiedade meses sem conta. Vi-o chegar de repente e desejei que demorasse mais. Mas chegou. Chegou para me marcar eternamente. Sabia que ficaria na minha história. Eu escolhi-o. Mas não sabia que cada um dos dias deste primeiro mês de 2019, seria um recomeço. Acorda às 5 todos os dias. O corpo não quer mais cama. Guarda dentro muitas histórias e memórias. Às 7 chego o carneside. Chego de noite. Os rostos que me abrem a porta já são familiares. Na sala da equipa 2 ou 3. A pouco e pouco mais uns quantos. Os sossegados. Os barulhentos. Todos. Não custa chegar cedo. Como não custa sair tarde. Temos trabalhado todos mais de 12 horas por dia. Conta Cristina Ferreira com orgulho.